E o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o projeto que viabiliza a privatização da Eletrobras. A proposta foi assinada na cerimônia que marcou os 300 dias de governo. Vamos ao vivo à Brasília agora com o repórter Eric Klein, que traz todas as informações. Boa noite, Eric. Oi, Augusto. Muito boa noite a você também, a Gabriela, a todos que nos acompanham. Olha, esse projeto de privatização da Eletrobras prevê que a União fique com menos de 50% das ações e sem poder de veto. O governo espera arrecadar pouco mais de R$ 16 bilhões com a venda da Eletrobras. Mas o projeto de lei precisa agora ser encaminhado ao Congresso Nacional, onde terá que passar pela aprovação de deputados e senadores. Na cerimônia aqui no Palácio do Planalto, que marcou os 300 dias do governo, o presidente Jair Bolsonaro ainda assinou cinco decretos e uma medida provisória que põe fim ao monopólio da Casa da Moeda na fabricação de dinheiro, na fabricação do papel moeda, da moeda metálica e também do passaporte. E a marca desse evento, dessa cerimônia que marcou os 300 dias do governo Bolsonaro, foi a recuperação na confiança do país. Vamos ouvir então o que disse o presidente. Não existe maior satisfação, meus deputados, prezados senadores, do que ser bem recebido pela população. Não interessa em qual local do Brasil ou em que parte do mundo. O mundo está de olho em nós. Nós estamos recuperando a confiança. Isso é primordial. Como é duro você ser recebido em outros países com o manto da desconfiança. Isso acabou.